Bom, você tem uma notícia muito legal de primeira aqui para o Conexão Itajubá Panorama FM, o que serve? Pois é, Otávio Escoffo, lançamento em primeira mão aqui para os ouvintes da Panorama do Conexão Itajubá, a programação do Natal no Campos 2013. Exato, terminamos o centenário e já emendamos o Natal, que vai ser inaugurado dia 29, sexta-feira próxima, com 37 músicos da Big Band Palácio das Artes, lá de Belo Horizonte. Vai ser um evento ao ar livre, em frente ao prédio da reitoria, e bem interessante. Livre? Livre, é, a entrada livre no campus, para esse evento específico não precisa de troca de ingressos por alimento, brinquedo, nada. Vai chegar e ouvir. Vai ser que vem mesmo, repete o dia? Sexta-feira, dia 29... Sexta-feira que vem já? Agora, isso, às 8 horas da noite. Ok. Ok? Bom, nesse dia também vamos inaugurar a iluminação do campus, que esse ano, embora modesta, vai acontecer novamente. Ok. Ok? Bom, eu queria já falar também de dois concursos que a gente tem para o Natal desse ano. Um concurso de mensagens e cartões de Natal, como acontece todo ano, que nós premiamos crianças e jovens e adultos de escolas municipais. Tem premiação para categoria adulta, terceira idade, etc. Sobre o patrocínio do Colégio Caro Objetivo. E vamos fazer também o segundo concurso fotográfico. Vamos premiar aí três primeiras colocações, mais sete menções honrosas. Então, sobre o patrocínio da Vera Cruz Florarte e Gente de Casa. Isso. O envio de fotos para o concurso fotográfico até o dia 30 do 11. E o envio de mensagens natalinas e desenhos de Natal é até o dia 29. Agora, aonde as pessoas podem procurar a informação e como é que envia para onde? Bom, o envio pode ser pelo site da Unifei, unifei.edu.br. Lá tem informações. Ou direto no blog, no site do Centenário. O envio é via internet? O envio, no caso das fotografias, é via internet. Centenário.unifei.edu.br. No caso das fotografias? Isso. No caso dos desenhos, envio por correio, diretamente lá para a Secretaria de Comunicação da Universidade. Tem endereço? É a Secretaria de Comunicação, Universidade Federal Itajubá, Campus José Rodrigues Seabra, Avenida BPS 1103. Isso é aberto a todos ou é restrito às escolas? Como é que está sendo isso? São cinco categorias diferentes. Tem uma categoria que premia alunos de primeiro a quinto ano de escolas municipais. Isso é só para crianças. Para cartão de Natal. E tem a categoria mensagens, que aí sim, tem uma categoria que premia jovens, tem outra que premia adultos, tem outra que premia terceira idade, tem outra ainda que premia a comunidade Unifei. Perfeito. Lá tem tudo certinho nos regulamentos. Está tudo informado, né? E aí eu queria falar que de fato é o, digamos, o coração do Natal, né? A programação principal que é a programação de espetáculos noturnos. Aí sim eu tenho novidades. Opa, opa, manda. Vamos lá. Dia 11 de dezembro, quarta-feira, abertura com um concerto erudito com o Camerata Teófilos, lá de Alfenas, de Minas Gerais. Dia 12, quinta-feira, espetáculo de essência de aéreos na Praça Central. Esse ano a gente leva um evento do Natal para a praça. Ok. Com a trupe Caiu do Céu do Céu, às nove e meia da noite. Treze, sexta-feira, às oito e meia da noite, no ginásio poliesportivo, lançamento do novo CD do músico Tom Zé. Ok. Ele vem aqui? Ele vem cantar as canções mais pedidas aí do povo. Nossa, show de bola, hein? Pois é. No sábado, dia 13, perdão, sábado 14 de dezembro, oito e meia, espetáculo, o indivíduo corpo coletivo com grupo de percussão corporal, que é referência mundial hoje, Barbatux de São Paulo. Uhum. E para fechar, a programação de espetáculos noturnos, domingo, dia 15, oito e meia, encerramento com Renato Teixeira Acústico. Legal. Nossa. Show de bola. Agora, como é esse núcleo, o coração do Natal, como é que é a questão do ingresso? Pois é, os ingressos, como acontece nos anos anteriores, eles vão ser trocados ou em troca de alimento, ou em troca de brinquedo. A gente vai fechar isso tudo, né, na próxima semana, quando a gente lança o cartaz e a campanha do Natal. Agora, o lançamento foi aqui quase que instantâneo no Conexão Itajubá, que trazemos o panorama, né, ontem que foi definido isso. Mas a forma de ingresso nem definiu ainda. Não definiu, vamos soltar na semana que vem. Bom, o Conexão vai estar com essa programação também, quem quiser saber mais detalhes dessa programação, entra no Conexão Itajubá. Mas não hoje ainda, né, porque hoje a gente está sabendo agora, assim como você. Exato. A gente fica muito feliz. Paulo, e o que mais para encerramento? Bom, além disso tudo que eu falei, esse ano como novidade do Natal, a gente vai ter uma série de oficinas, mas aí a gente vai lançar toda a programação na semana que vem também. Queria falar que tanto o Centenário Cultural Unifei quanto o Natal no campus é uma realização da Lei de Incentivo de Cultura, né, Governo Federal, Ministério da Cultura, Patrocínio Márcio Tractibel Energia, Patrocínio Mália Cabelalto, Apoio FAPEP, FUPAI, Conexão Itajubá, né, com espaço aqui. Adeu Unifei Nacional, Apoio Cultural Universidade Cultural, Realização Remifó Produções, Pró-reitoria de Extensão Unifei, Fundação Teodomiro Santiago. Beleza, cara, olha, parabéns a todos esses que estão nessa parceria, dando esse apoio, parabéns à Unifei mais uma vez, né, e parabéns a você por esse trabalho maravilhoso que você está realizando na frente da Direção de Cultura, Paulo, não é para qualquer um, e haja fôlego, hein, cara. Poxa, haja fôlego. Sai do Centenário e já entra no Natal, não é para qualquer um não, cara. Parabéns, a gente fica muito feliz e muito obrigado por essa, de primeira mão aqui, a programação do Natal da Unifei para você ouvir da Panorama. Foi muito legal, obrigado, Paulo. Obrigado, Otávio. Bom dia, bom dia, ouvintes.